Este acidente aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos na rua Karamuru, área central de Pato Branco, nesta quarta-feira. Informações dão conta que a Ford Ranger, ao parar devido ao sinal semafórico, a motocicleta que seguia atrás acabou colidindo na traseira da caminhonete. Profissionais do SAMU atenderam motociclista que sofreu alguns ferimentos na queda. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento 24 horas de Pato Branco.